Olá, foi lançada uma campanha para informar viajantes com deficiência sobre os direitos que eles têm como turistas. A iniciativa é do Ministério do Turismo, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No NBR Entrevista, recebemos Vinícius Lumerts, Secretário Nacional de Políticas de Turismo. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Bom, secretário, o slogan da campanha é o Brasil é um país onde todos podem viajar. Quando é que isso realmente vai se tornar uma realidade? Bom, primeiro que muito mais gente está viajando no Brasil. Nós estamos com 60 milhões de brasileiros viajando, quase 200 milhões de viagens no Brasil e com intenções de viagem crescentes, principalmente na classe C e D. É natural que um mercado que se desenvolva, que amadureça, ele venha a se preocupar, e é engraçado, a relação governo e mercado, esses amadurecimentos, eles acompanham um ou outro. As pessoas começaram a lançar um olhar cada vez mais consciente, o governo levando também à sociedade a consciência sobre essa enorme parcela de pessoas. E essa campanha que foi lançada, que está endereçada à Copa também, mas está endereçada à nova lógica desse turismo de massas do Brasil, de acesso nas pessoas, ao acesso daqueles especificamente que têm dificuldades motoras, dificuldades auditivas, dificuldades de locomoção, às vezes não só por uma deficiência congênita, alguma coisa dessa natureza, mas também por idade, por dificuldade de acessibilidade. Então é um amadurecimento do governo, da sociedade, do mercado, isso é sinal da nossa evolução enquanto país, como país. E quais são as principais dificuldades, as principais barreiras enfrentadas por essas pessoas? Bom, quem encontra deficiências não encontra apenas no turismo, encontra na sua vida cotidiana. E o turismo é um encontro entre a vida cotidiana, o turismo por definição é o deslocamento de pessoas por um curto espaço de tempo para um outro lugar. Então o turismo de negócios, o turismo de visitar parentes e amigos, tudo isso tem a ver com o cotidiano da vida brasileira. Então o turismo aí não está apenas, não seria o fator de atraso, mas justamente o fator de modernização, porque ele é um ente pensante do governo, junto com as secretarias e os ministérios que têm essa obrigação, dentro do governo a consciência de que o sentido turístico é o sentido que pode fazer avançar a sociedade como um todo. E o que acontece aí? A questão de planejamento, é um segmento que precisa planejar a viagem. Então são pessoas que passam mais tempo na internet, são pessoas que precisam planejar porque ficam mais tempo, viajam em média uma semana. E o que se encontra? Como é que essa pesquisa, que mundo ela encontra? Ela encontra o mundo de um conjunto de problemas de acessibilidade, de toda a natureza e de dificuldade de informação. Resposta do Ministério, nós estamos fazendo um site, porque percebemos pela pesquisa que fizemos, porque a campanha e a pesquisa são irmãos. A campanha é para sensibilizar as pessoas, sensibilizar os governos estaduais, municipais e os empresários. São milhões de negócios, de empresas, para que a acessibilidade funcione integrada. Não existe meia acessibilidade. É lógico que qualquer grau de acessibilidade é bom, mas a acessibilidade só é boa quando ela é integral. Então a campanha visa saber o que está acontecendo e a campanha visa mudar a situação. E a pesquisa visa saber aonde estão os problemas. E eles estão, literalmente hoje, em toda parte. Existem municípios mais exemplares, como Socorro, no Paraná, que tem um projeto do próprio Ministério. São Paulo agora está recebendo recursos, inclusive, do Ministério. São Paulo e Rio são cidades que têm mais consciência por conta da urbanização. O próprio Ministério investe em obras. Nessa área nós estamos com 100 obras já em andamento ou já empenhadas em uma das duas cidades da Copa, compondo um orçamento de R$ 98 milhões. Então você tem a pesquisa para saber o que está acontecendo, a campanha que está no ar agora, sensibilizando um manual de como fazer acessibilidade no município, porque é lá que está o problema. 8 mil pessoas que foram treinadas para isso no Brasil todo, para multiplicar esse conhecimento, porque isso é uma atividade muito complexa. Eu repito, não é do turismo, é da vida cotidiana aplicada ao turismo. E a gente não está acostumado a pensar da forma que uma pessoa com deficiência pensa, né? Porque eles vivem na pele as dificuldades e a gente não. Exatamente. É uma sociedade brasileira que está acordando para muitas coisas. O Brasil, de alguma maneira, do jeito que é para o jeito que gostaria de ser, o brasileiro e o Brasil começam a projetar. Nós estamos começando a projetar em vários níveis essa consciência do país que nós queremos ser. E esse tipo de coisa, da sensibilidade, do chamado imperativo moral, do imperativo ético, começa a aparecer e começa a incomodar as pessoas no sentido que as coisas precisam ser feitas. O problema é que as coisas são feitas numa escala que vai do micro, da porta do restaurante, da pequena cidade ou da lanchonete, até o avião e o embarque num avião. Quer dizer, a questão da sensibilidade auditiva, motora, de toda a natureza, ela se integra em muitas atividades, no deslocamento de pessoas, por um enorme espaço. Oito milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil inteiro, cinco mil e setecentos municípios. Então, só quando nós adquirimos uma massa crítica, uma consciência, é que as pessoas, por esse imperativo moral, estarão fazendo essas coisas. Não pode o governo federal impor, fazer leis que não pegam, porque isso tem custo, porque isso tem dificuldade, porque você não pode entrar dentro de um restaurante do primeiro andar e para o segundo andar e obrigar uma alternativa. Mas existe também, além dessa lógica e desse imperativo moral de consciência, também uma lógica econômica. São 45 milhões de pessoas que têm problemas e que são mercado, são potenciais consumidores. São clientes em potencial, né? E que gastam tanto quanto as pessoas que não têm deficiência, têm o mesmo desejo de viajar, igual, eu diria até mais, né? Do ponto de vista psicológico, talvez até mais, o próprio planejamento diz isso, né? Mais desejo de deslocamento, de, enfim, de suprir a própria deficiência do conceito da restrição da acessibilidade, qualquer que ela seja, né? Ir além, né? E uma sociedade que compreende isso é uma sociedade que vem e vai amadurecendo. Mas eu repito, é complexo e a resposta é do governo, com a sociedade e com a classe empresarial. A classe empresarial é muito importante nesse aspecto, porque o mercado, no final, deve servir para servir as pessoas, né? Um serve ao outro, na verdade. Esse é o princípio maior de mercado. As pessoas pensam muito em função social da empresa. A primeira função social da empresa é servir bem. E, nesse caso, servir também a quem apresenta uma dificuldade de acessibilidade ao seu produto, o que é um bom negócio. Bom, vocês fizeram uma pesquisa justamente para saber, né, como é que está a situação. Qual é o perfil, então, desse viajante que tem deficiência? Como é que você já destacou aí que ele se planeja bastante com antecedência para poder viajar, né? Mas o que que pensa esse consumidor? O que que ele quer? Enfim, quais são as... O que que ele encontra, né? Os desejos são muito comuns. Na verdade, as pessoas com deficiência são pessoas absolutamente normais. Esse é o grande problema da sociedade, não só do preconceito, mas da culpa, da chamada culpa judaico-cristã, né, ao qual todos nós estamos acometidos, né? O sofrimento do outro, às vezes, nos intimida, né? É psicologia social, a pessoa está sofrendo e eu me distancio ao invés de me aproximar, né, porque eu não sei como tratar, como é que eu vou me relacionar com essa pessoa, até porque cada pessoa tem uma história, né? Então, tudo aquilo que sai do comum, do padrão, na ordem social, requer maturidade, maturidade social. E isso não é do dia para a noite, porque o Brasil ainda é um país que as pessoas estão muito preocupadas consigo. Por quê? Por conta das necessidades materiais. É um país em desenvolvimento. É um país que as pessoas estão acessando as coisas, mas à medida que elas acessam os bens e as coisas, vem a consciência junto. Peraí, eu tenho. Porque alguma coisa de bom está me acontecendo, eu começo a dividir, né? E começo a me preocupar. Isso é natural das sociedades que se desenvolvem. Se você for às sociedades mais desenvolvidas, a Escandinávia, por exemplo, onde você tem as melhores respostas de programas sociais, também deve-se ao grau de desenvolvimento econômico e social dessas sociedades, a cultura, a sensibilidade humana e também ao desapego de algumas necessidades básicas que permitem que o ser humano passe mais tranquilamente a se preocupar com o outro, né? Então, nós estamos nessa quadra, nós estamos mudando de patamar. E aí vem, talvez, uma coisa um pouco mais abstrata, uma sociedade quer se ver desenvolvida, ela quer se ver bem no espelho, né? E por isso ela vai melhorando, a sociedade brasileira está melhorando. Isso é uma prova, essa reação em vários municípios do Brasil, do próprio governo federal, de incremento nesses aspectos de sensibilidade e solidariedade humana, da própria atividade do governo, que no passado não havia esse tipo de atividade, agora há e porque cabe, porque é necessária e porque tem repercussão na sociedade. Porque a atividade de governo, ela só fica, só permanece e tem repercussão na sociedade. E essa atividade de acessibilidade, de dar a todos essa igualdade de condições, ela é muito forte. Aonde nós andamos, aonde nós discutimos ou trabalhamos com os manuais, com os esforços todos que são feitos nessa direção, a receptividade é muito alta. Talvez seja o programa do Ministério, e diria talvez não, certamente é o programa do Ministério que causa mais comoção, emoção, sentimento. Isso é uma prova da generalidade do povo brasileiro. Bom, acessibilidade, além dessa questão arquitetônica, a questão física, de ter rampa de acesso, enfim, de ter quarto adaptado, banheiro adaptado, enfim, é preciso também treinar os profissionais que vão lidar com essas pessoas, né? É, assim, no final, são níveis de consciência. Vamos botar a coisa bem básica aqui em Brasília. Brasília é uma cidade que há anos atrás se decidiu defender o uso do cinto de segurança e da travessia em faixa branca. Não tem cidade no Brasil aonde essas duas coisas são mais respeitadas do que aqui. É, isso já foi incorporado pela população, né? É natural. É natural, incorporou. Então, se você levantar a mão em Brasília, as pessoas que estão nos vendo no Brasil poderão ficar surpresas. Em Brasília, levanta a mão junto a uma faixa branca, os carros todos param. Não há risco de você levantar a mão e ir atravessar e todos os carros avançarem ao mesmo tempo. Isso não ocorre em Brasília. Lógico que o pedestre, ele tem atenção, a atenção é natural, mas vamos ver se é evolução. Por quê? Você já respondeu a pergunta, né? Porque há um nível de consciência que faz com que as pessoas automaticamente ajam de determinada maneira. Isso é um código social que foi incorporado. Nós, no governo, num caso como esse, o governo não pode sair por aí multando pessoas, obrigando pessoas. Num caso como esse, estados e municípios, na área pública onde já existem, na maior parte dos casos de legislação, para fazer com que isso aconteça e nos negócios privados, todos os negócios privados no Brasil. Por quê? Porque haveria desmoralização, porque isso é impossível de ser feito se as pessoas não incorporarem. Então, por isso, o nosso programa é pesquisa, é um manual, é a capacitação das pessoas nos municípios, é a divulgação, né? E são obras e são recursos para que isso aconteça, para que se atinja uma massa crítica e que isso possa acontecer naturalmente. Poderá, durante esse período, à medida que a massa crítica adquira suficiência, o Ministério, o Governo Federal, colocar sanções, mexer na Lei Geral do Turismo, poderá ter que ter cuidado, porque isso pode ajudar ou não, né? O Brasil é o país que se fala, às vezes, de que é um país onde as leis não pegam. Então, uma lei que não pega desmoraliza o Estado e a sociedade, né? Com uma falência dessa relação. Então, tem que ter um cuidado. Mas pode haver necessidade, pode haver propriedade, naquele momento em que ela ajuda. Há um momento em que ela ajuda, mas tem que ter uma mínima massa crítica. As pessoas têm que estar razoavelmente preocupadas e conscientes para dizer, não, realmente, está certo essa multa, está certo isso, nós vamos reagir positivamente, eu vou construir uma escada, nós vamos fazer isso, isso é importante, né? Importante, inclusive, para a receita turística, etc. pela qualidade de vida. Então, é preciso subir o patamar da consciência. E isso nós estamos fazendo. Esse é o caminho que o Ministério está trabalhando. Tá certo, secretário. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado a você. Outras informações, então, no site do Ministério do Turismo. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.